O calango a meia noite faz quem tem paixão chorar O calango a meia noite faz quem tem paixão A meia noite faz quem tem paixão A meia noite faz quem tem paixão chorar O calango a meia noite faz quem tem paixão chorar O calango fica pão quando o dia tá amanhecendo Não me pare com a tampona que meu pé não tá doendo O calango a meia noite faz quem tem paixão chorar O calango a meia noite faz quem tem paixão chorar O calango a meia noite faz quem tem paixão chorar O calango a meia noite faz quem tem paixão chorar O calango a meia noite faz quem tem paixão chorar O calango a meia noite faz quem tem paixão chorar O calango a meia noite faz quem tem paixão chorar O calango a meia noite faz quem tem paixão chorar